Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando aqui o nosso vlog. Ai que fresquinho maravilhoso! Um ventinho muito bom, gente. Então eu estou aqui no meu bate-local, chegando aqui no curso. Eu estou indo agora para a aula. E vocês, os lápis que eu comprei na Tiger, que vocês viram aí no último vlog. Um de vaquinha, gente, e um de porquinho. E aí comprei... Ui, está caindo aqui. E aí comprei essas três borrachinhas, gente. Dois pacotinhos dessas borrachinhas eu paguei 50 centavos, porque eu dei 50 a cada um. Comprei aqui a lapiseira, que é uma mini mergulhante. Olha que coisa fofa. Comprei esse porta-lápis, que na verdade ele é para colocar make. Mas eu não achei um outro que eu gostasse. Passei até na Mais um do Monde, vocês viram, mas não tinha. Então comprei. E aí também 50 centavos essa borrachinha. E essas três aqui. Olha que tons bem fofos. Então é isso. Já já a minha aula começa aqui. Aqui agora são 17 horas, gente. E eu tenho um intervalo de uma hora de uma aula para outra. E olha, estou usando aqui a minha bolsa. Dessa forma eu posso colocar o caderno aqui dentro. E eu fico com as mãos livres. Hoje está uma tarde tão fresca de outono, que eu quero dizer, tão gostosa, que está todo mundo de camiseta de manga curta, os homens. É isso que eu quero dizer. Eu com o cazaquinho aqui estou bem. Eu tenho que aproveitar para usar esse cazaquinho agora, porque depois não dá mais. Por causa do frio, né? Então, eu aproveitei para dar uma passadinha aqui na loja do chinês. Porque fica próximo e aí eu passo o tempo e aproveito para compartilhar com vocês aqui as coisinhas dessa loja de chinês. E se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália e te convido a se inscrever. Eu estou bem em frente a um posto da polícia. E aí os policiais estão me olhando, mas eu não ligo não, gente. A gente é cara de pau, né? Digamos assim. Então, vamos lá aqui na lojinha do chinês. Eles ainda não colocaram aqui decoração de Natal. Aliás, eu acho que tem, gente. Mas eu vou aproveitar para pegar o vaso. Eu não gosto muito desse cinza aqui, ó. Eu não gosto muito, eu prefiro dessa cor aqui, mas eles não têm do tamanho que eu quero. Como eu vou mostrar para vocês, um outro. Esse grigio. Esse. Esse? Sim, sim, tem só esse color, não tem aquele color ali. Marrone? Sim, sim, marrone. Você quer marrone? Sim, 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 tem esse aqui. Preferisco marrone. Mas sempre esse é mais grande, não me serve. Não, esse marrone não tem mais. Aspeta. O China aqui, não me conhece. Com essa é tropo grande. Vorei próprio e com essa misura com a senhora e com essa com a. Esse China aqui é um barato, gente. Ele é conhecido. E olha só essa vassoura de Joaninha. Que graça que ela é. Muito fofo. Essa loja aqui tem muita coisa de decoração de Natal. Mas eles não colocaram ainda, porque ainda tem Halloween. Aí tem esse Papai Noel aqui, olha só. 6,90. Quando eu estive no Brasil, que é Halloween, passo reto. Então, quando eu estive no Brasil, eu não vi muita coisa nas lojas dos chineses, de repente. Porque era lá em Salvador. Deixem inscrito aqui pra mim, se na cidade de vocês tem mais coisinhas, mais lojas aí dos chinas. Olha que graça que tá essa boneca. Ai, essa daqui. Parecendo um bonequinho de neve. Como ela tá fofa. E essa daqui também. Muito engraçada. O rostinho delas parece de madeira. Muito engraçado. Essa aqui tá 9 euros. Tem essa daqui também. Essa também tá engraçada. Nossa, essa tá toda estilosa, gente. Olha só. 12,90. Olha o vestidinho dela como é. Bem engraçadinha. E eu mostrei pra vocês no outro chinês a bonequinha. Parecida com essa. Essa tá de 1,50. Só que a qualidade do de lá tava melhor. Muitas coisas lá, a qualidade é melhor. Que aquela loja grandona que eu mostrei pra vocês dos chinês. E essa daqui. Olha só. E aqui são esses bonequinhos. Eles são tão engraçadinhos. Olha só. Tem essa daqui também, que é um anjinho. Tem até o bonequinho de o Quebranoses. Pra colocar na árvore. Ele está por 1,50. Eu não gosto muito desse material. Os meus são de madeira. Bem bonitos. Mas tem quem goste, né? Então, tem esses enfeitinhos aqui. Que é pra fazer... Pra pendurar também. Tem a cordinha aqui atrás. Esses aqui, gente. Tá por 0,80. Tem estrelinha. E tem vários outros enfeitinhos. E aqui já tem muito enfeitinho também. Para o Natal. Esse daqui. Que não é do meu gosto. Mas tem quem goste. Esses aqui estão por 1 euro. E assim, você mesclando... Um enfeitinho baratinho com o mais caro. Quem é que vai notar, né? Mesmo, gente. Fala sério. Então, aqui tem essa bolinha que eu vou por dentro. O que mais que tem aqui que eu posso mostrar pra vocês? Tem corações. Ah, várias pessoas comentaram sobre o coração que eu tenho lá na cabeceira da minha cama. Gente, eu ando a caça de um coração daquele maior. Quer dizer, do mesmo tamanho. Mas dessa cor. A cor natural mesmo. Que é pra colocar no outro quarto. Mas eu não encontrei mais. Encomendei na mesma loja. Não chegou. Esse tá tão gracioso, gente. Olha só. 1,50 euro. E aqui tem saquinhos também, ó. Pra colocar alguma lembrancinha dentro. Tem de vários modelos. Desse lado daqui tem uns enfeitinhos que eu mais gosto. Que são esses aqui em MDF. 80 centavos. E dá sim pra garimpar alguma coisinha bonitinha nessas lojas, gente. A não ser quem é. Quem tem um gosto muito sofisticado. Quem tem muita grana pra gastar com decoração de Natal. Mas quem não tem, pode ir se virando por aqui. Olha a roupinha. Que gracinha também. E tem esse modelinho aqui. Engraçado. Feito de juta. E aqui tem óculos. Tem as tiaras. Essa daqui tá bem engraçadinha. Do Papai Noel. Ai, o trenzinho, gente. Que eu comprei. Pra decorar panetone. Fica um amor. E ele não custa caro, não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o preço dele. Cinco e cinquenta. O meu é menor. E eu paguei apenas três euros. Ah, o meu é desse daqui. Eu acho que o meu é desse. Nem lembro. Como eu falei, é desse aqui. O meu é esse aqui. Pra colocar ao redor do panetone. Fica tão fofo. Se eu achar a foto. E se eu lembrar. Eu coloco aqui. Pra vocês verem. Que eu fiz. Já umas duas vezes. E aqui são as casinhas também. Pra pendurar na árvore. Escrito Sweet Home. E elas estavam em a caixinha. Por seis euros. É um euro a unidade. São seis casinhas. Todas com a luz. E é só a gente pintar. De branco, né. Ou da cor que a gente quiser. Ou até deixar assim. Natural mesmo. Aqui é um puff, gente. Saindo da decora de Natal. Olha que engraçado. Que ele tá de madeira. Com os puxadores. Embaixo é uma gavetinha. Ou seja, um caixote. Digamos assim, né. Tá por R$ 65,90. Ali em cima tem um estufado. Pra pessoa sentar. Fica legal. Até pra colocar sapatos dentro. E aqui são essas árvores. Aramadas. Com cestinho embaixo. Mostrei elas. Elas pra vocês. Desde uma outra. Acho que foi no passado. E elas continuam. Tá na oferta por R$ 6,90. E tem essa daqui. Parecendo uma madre pérola. Tem essa caixa também aqui, ó. Com bolas variadas. Tem as vermelhas. Tem aí cinzas. E tem azuis. E tem essa daqui também. Por R$ 1,50. Toda trabalhada no glitter. Tem ela também prateada. E tem ela dourada. E olha essas aqui. São... Que eu também já mostrei pra vocês. É uma outra lojinha que eu fui. Essa daqui tá por R$ 6,90. Que são aquelas com... É... Essa cordinha aqui. Agora me deu um branco. Como é que se chama? Ah, tem uma aqui bem diferente. Que eu nunca havia visto. Gente. Olha essa daqui. Parece que elas são feitas de papelão. E é um formato, assim, de uma flor. Vejam como é que elas são aqui. Pena que eu não posso abrir a caixa. Que tá com durex. Senão eu mostraria melhor pra vocês. Mas eu acho que tô dando aí. Pra vocês verem. Aqui também tem todas as cores de papel craft. E aqui é material escolar. Olha só. Pra que algo mais italiano, gente. Do que... O lápis do Pinóquio. R$ 0,70. Ah, e depois eu vou até comprar. Pra dar de lembrança. Quando eu for pro Brasil. Olha só pras criancinhas da família. As criancinhas da família estão crescendo, gente. Que só querem presentinhos de marca, viu? Vejam aqui as canetas. Bem diferentes. Ah, aqui é a calopsita. Essas borrachas estão fofas, gente. Apesar de que eu já comprei. Eu tô querendo comprar essa caixinha. Um euro. Olha só. Que gracinha. Nossa. Tem sorvete. Tem picolé. Tem um outro sorvete aqui. Picolé e sorvete, na verdade. Muito fofo. Que é bem legal pra gente marcar o que a gente vai servir. Escrever, na verdade, na frente do prato. E olha esse daqui também em formato de bule de chá. E tem ele também em borboleta. E tem, é claro, em formato de coração. R$ 0,80, gente. Além do vasinho de planta, eu vou levar esse cofrinho. Na verdade, é um salva-denaro. Como se chama aqui. Com a nota de 100 euros. Quem não quer 100 euros? Só que esse daqui, ó. É pra colocar dinheiro em papel. Porque a gente tem um das moedas. Mas o Valentino pediu pra eu comprar um. R$ 0,90, gente. Só que depois que ele estiver cheio. Que é o cofrinho de férias que a gente faz. Ai, é muito divertido, gente. Então, depois é só abrir. Com o abridor de lata. E retirar o dinheiro. Então, eu vou levar esse daqui. É R$ 0,90. Tem uns menores de R$ 0,70. Mas eu vou levar esse daqui. Dá pra botar bastante dinheiro e papel aqui dentro. E aqui também tem as casinhas pra vila, gente. Tão engraçadinhas. Tá por R$ 2,80 a unidade. E vejam quantos quebra-nozes são pregadores. Aqueles mini pregadores. Tá por R$ 0,80. Eu acredito que não seja a caixa. Deve ser um pacotinho desse. Porque eles ainda estão arrumando aqui as coisinhas de Natal. Então, tem muita coisa dentro das caixas. Eu achei um casal aqui muito fofo, gente. Olha as perninhas deles. Então, tem esse doente que deve ser tipo, digamos, um Papai Noel. E tem também... E tem também a menininha. Olha só que graça que está, não é mesmo? E vejam o exército dos quebra-nozes, gente. Que coisa fofa. R$ 2,60. E eles são super bem feitinhos. Olha esse com a sainha escocesa. Que graça que está. Nossa, que fofo. Olha só, gente. Esse daqui, o azul marinho. E até o quebra-nozes brasileiro. Muito fofo. E aí